Esse show pra nós, assim, quinto disco, dez anos de bando. E eu queria dedicar a vocês que essa música tem um divisor de alto na nossa vida, assim, que conseguiu atingir TVs e tudo mais, que estava com o reggae, no tipo de entrada, essas coisas assim, na mídia. E graças a Deus a gente tá conseguindo. E eu queria dedicar a música pra todo mundo que tá aí, pra todo mundo que pôde essa música com a média da dica, com seu amor, com sua família, uma composição de Sanderfros, meu grande amigo. E nós voltamos. Graças a Deus. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar. das coisas que trago no peito, saudade, já não sei se a palavra certa não está ainda. que eu queria te falar. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar. Eu, já faz tempo que eu queria te falar. Eu, já faz tempo que eu queria te falar. Eu, já faz tempo que eu queria te falar.